Aquele negócio verde lá, Igreja da Penha? Ó, massa! Legal! Olha quantos desperdícios de luz O governo quer cada vez mais Fazer hidrelétrica, Barrar os rios Para isso Colocar mais luz Nossos rios estão acabando E ninguém faz nada Estamos na linha vermelha Acabamos de passar do limite do município Entre Duques de Caxias E agora é realmente Rio de Janeiro O cheiro da maresia É empregnado no ar Olha que massa! Olha que massa! Que massa! Para mais Pai! 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 É esse mole! Boa! Chegamos no rio!